Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo do leão, eu vou fazer a vossa mensagem referente a um geralzaço na vossa vida, lembrem-se são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês, ou em tudo com vocês, retirem apenas aquilo que vocês conseguem enquadrar ao vosso momento, à vossa situação, tudo aquilo que não ressoar ou tudo aquilo que não fizer sentido para vocês, soltem simplesmente ao universo, lembrem-se são leituras gerais e é muito natural que às vezes nem tudo ressoe com vocês, ou às vezes até mesmo a leitura toda não ressoe com vocês. Quero agradecer a todos vocês pelo vosso apoio, vosso carinho e dedicação, tanto no YouTube como no TikTok, gratidão imensa gente, gratidão a todos vocês, às pessoas que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, o meu nome é Suzana, sou a voz do canal do Spotlight Tarot, tanto na rede social do TikTok como na rede social do YouTube e Instagram. Vamos ver o que a espiritualidade vos quer dizer, eu vou tirar 8 situações ou 8 áreas, 8 conselhos para vocês da espiritualidade, vamos ver o que a espiritualidade vos quer dizer, para as pessoas que querem consultas privadas para tarot, astrologia, mapa astral, mapa cabalístico, vocês, em baixo de todos os vídeos, vocês encontrarão sempre os contactos. Não se esqueçam de verificar as vossas campainhas de notificação para que vocês sejam sempre alertados do novo conteúdo do canal e das lives que tenho feito tanto no YouTube como no TikTok. Vamos ver o que a espiritualidade vos quer aqui me cá. Mostrem-me, por favor, qual a energia principal para o leão nesta mensagem espiritual. Mostrem-me, por favor, o geralzaço para o leão. Qual a energia para o signo de leão? Já havia energia. Manter a calma na tempestade. É como se vos pedisse para vocês equilibrarem a vossa mente, equilibrar a vossa mente ou vocês vão precisar realmente manter o equilíbrio mental para que ou deixem pousar a poeira ou não permitir que a situação ou as situações que possam surgir ou estarem a surgir de alguma forma, vos roube a concentração. Veio que não mostrou concentração. Vamos ver o que é que vos querem dizer. Eu vou tirar então as oito lâminas e vamos ver o que a espiritualidade vos quer comunicar. A primeira lámina representa a casa. A segunda, trabalhos ou negócios. Depende da área de cada um de vocês. Vocês vão enquadrar cada um. Relacionamentos. Objetivos e sucesso. Adversidades, obstáculos. Aquisições, conquistas. Restrições, coisas que vocês podem ter que limitar ou se sentirem-se limitados. E uma compreensão ou uma vista global de todas estas energias anteriores. Vocês têm no fundo do deck a carta da morte. A carta da morte, gente, não é só carta de morrer, gente. A carta da morte é transformação. É quando a vida ou nós temos que realmente colocar um fim ou aceitar um fim em algo para para que a gente possa seguir em frente, ok? Possa seguir em frente. Eu vou abaralhar o tarot, porque o tarot será a clarificação para as energias que surgirem. Eu vou tirar três lâminas com o tarot para cada situação, para entendermos melhor a primeira energia ou a energia principal. A nível de casa. Vocês têm a carta, a casa de campo. A casa de campo representa, a nível de casa é como se as coisas... Tenham necessidade de estar tranquilas, de manter a calma, porque a carta, a casa do campo é uma situação que representa muito descanso, tranquilidade. Que vocês necessitam ou, neste momento, poderão estar a vivenciar. Vamos ver o que é que vos querem dizer. E há o oito de sete de bastos, rei de copas. Mostrem-me o que mais. E o paz de copas. A nível daqui da vossa casa, é como se vocês estivessem realmente com as emoções, digamos, bastante tranquilas, bastante equilibradas. Não há nada aqui que eu vos diga assim, tenham atenção, não. Eu acho que vocês realmente estão a agir da melhor forma, de uma forma cuidadosa, de uma forma tornurenta, a fim de manter o equilíbrio ou a fim realmente de deixar aqui uma situação casa ou uma situação familiar que represente realmente o porto de abrigo, o porto de abrigo. Aqui eu não vejo nada que eu vos possa deixar como um aviso ou um alerta, não. Eu vejo que as vossas emoções estão tranquilas, por causa principalmente da carta de campo. E é como se as coisas estivessem realmente bem definidas, bem limitadas nesta área da vossa vida. Temos a nível de negócios ou trabalho a mulher má. E eu vou virar primeiro estas energias principais. Relacionamentos. A carta de amor. Sucesso ou objetivos. Vocês têm a carta da viagem. A adversidade. Uh, amigo sincero. Aquisições. Homem da lei. Restrições. A vossa própria energia. A carta do consulente. É a vossa própria energia. E... A nível de compreensão geral. A carta chama-se a perda de dinheiro. Mas é como se vocês tentassem encontrar algo. Ou sentem que poderá estar a faltar algo na vossa situação e no vosso momento. A nível do trabalho ou sucesso, negócios, trabalho ou negócios. Mostrem-me o que é esta mulher má. Uh, vocês têm que se colocar à defesa. Atenção que aqui sai uma mulher má, mas pode ser um homem. O que é certo é que há alguém mal intencionado ou alguém que simplesmente não gosta de vocês e que vocês devem se manter um pouco à distância. Manter a vossa dignidade, a vossa força, a vossa capacidade. Mas é como se a espiritualidade aqui a nível de trabalho ou negócios vos dissesse. Esta pessoa mal intencionada ou esta pessoa má que pode, de alguma forma, sei lá, não gostar do vosso trabalho, não gostar do vosso sucesso. Às vezes a gente não consegue entender o porquê das pessoas serem como são. Mas são como são e a gente tem que saber lidar com isso. O que é certo é que vocês têm que se proteger. Nove de basta é proteger-se. Seja homem ou mulher, é como se existisse uma energia que ou tem ciúmes do vosso sucesso, tem ciúmes do vosso trabalho, ou realmente é alguém que não gosta de vocês. Não gosta de vocês. Só que a espiritualidade diz-vos, proteger-me desta situação, desta pessoa, e continuem a fazer o bom trabalho que vocês estão a fazer. Porque vocês têm o nove de hoje e o sol. O que me diz que é para continuar exatamente com a mesma força, com a mesma perpiscácia, com a mesma atitude, com a mesma determinação, e com o mesmo foco, a mesma esperança em relação ao vosso trabalho e aos vossos negócios. Lindo. Gostei. Relacionamentos. Há comunicações aqui de amor, ou declarações de amor, ou alguém que pode realmente vir até vocês declararem-se, ou vocês se declararem alguém. Uau! Julgamento. Dependurado. Alguém aqui pode realmente abrir o seu coração. Uau! E a estrela, que lindo! Gostei, gente. A nível de relacionamentos. Esta energia pode ser vossa como pode ser da pessoa que possa vir a trazer esta declaração de amor. Para mim é uma declaração de amor. Com estas cartas que eu tenho em cima da mesa, gente, é uma declaração de amor. Queira esta pessoa esteja na vossa vida, queira reentrar na vossa vida por causa do julgamento e do pendurado. O que é certo é que alguém vai trazer, vai abrir o seu coração e vai-vos trazer aqui uma declaração de amor. Alguém está completamente, eu não diria apaixonado, porque é mais que apaixonado. Alguém que está mesmo enamorado, que vos ama, que vos ama, que quer realmente trazer esta comunicação, seja para nível de reconciliação, seja para nível de trazer o movimento. Olha, gente, aquilo que me surge na minha mente, e eu vou comunicar porque aquilo que me surge pode realmente ressoar com alguém. O que me surge na minha mente é quando às vezes nós temos um bom amigo, ou um melhor amigo, uma melhor amiga, e acaba por se apaixonar por nós, essa pessoa pode vir a declarar-se a vocês. Pode-vos ver mais do que um bom amigo, ou um melhor amigo, a melhor amiga. Foi o que me surgiu. Por isso, alguém, volto a dizer, alguém vai se declarar a vocês. Para trazer um novo movimento, talvez até mesmo uma nova fase entre vocês. Por isso é que me saiu aquela sensação de grandes amigos, em que alguém se pode realmente apaixonar, enamorar e querer declarar que não é só uma boa amizade, mas sim sentimento de amor. Bonita, 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 sério, bonita. A nível de fama, sucesso, ou objetivos. Vocês têm a carta da viagem. A carta da viagem pode mostrar, como a carta diz, pode mostrar aqui viagens, certo? Mas também fala da mudança. Mostra-me-te mais. Ou a necessidade de mudança. Ok. Nove de espadas. A morte. E o três de copa. Gente, a nível daqui de sucesso, ou objetivos, poderá haver aqui algum tipo de... Tivemos de uma necessidade, talvez, de mudar, ou uma necessidade até mesmo de viajar, que vos traz algum tipo de preocupação. E é como ser espiritualidade que esta preocupação não pode existir, ou não tem razão de existir. Porque esta mudança, ou esta viagem, a nível de sucesso e objetivo, ela traz felicidade. Ela trará motivos para vocês celebrarem, motivos para vocês sentirem que esta mudança, ou que esta viagem, este movimento provocado pelo vosso sucesso, ou na necessidade de buscar o vosso sucesso, ou na necessidade de buscar os vossos objetivos, vai trazer, sim, uma realização feliz. Por isso, deixem um pouco de lado esta preocupação exagerada. Porque às vezes a questão da viagem, a questão da mudança, ou a questão da transição, tem a ver com a necessidade de nós irmos, às vezes, atrás do nosso sucesso, ou atrás do nosso objetivo, precisarmos de fazer realmente algum tipo de mudança na nossa vida. E isso causa-nos a tal sair da zona do conforto, causa-nos algum tipo de inseguranças, dúvidas, incertezas. Mas isto é para ficar para trás, porque bem, realmente, vai valer a pena a mudança, ou a busca do sucesso e dos vossos objetivos. A nível de adversidade, vocês têm a carta da amizade sincera, ou alguém que vocês sentem que pode ser uma amizade sincera, mas como está na adversidade, aqui é uma amizade sincera pode chegar ao fim. Porque não é tão sincera. Porque eu, como eu vos digo, não é sincera, gente. Vocês podem ter alguém com uma amizade muito sincera, muito verdadeira, mas caiu na adversidade, ou no adversário. E o que é certo é que, olhem, vai haver realmente aqui ou descobertas de muita mentira, de muita falsidade, de máscaras, a qual vocês vão colocar fim a uma amizade que, como eu digo, uma amizade que vocês sentiam, ou poderão sentir, que é uma amizade super sincera, alguém que jamais os poderia trair, ou alguém que vocês jamais desconfiariam que não fosse leal para com vocês. Lembre-se que ainda agora eu vos disse aqui, e isto pode vos tirar a tal calma, porque eu vos disse aqui a nível de trabalho e negócios que alguém mal intencionado. E aqui volta a repetir. A nível de aquisições. Aquisições podem envolver aqui contratos jurídicos, contratos tipo de banco, compra de automóvel, compras de casa. O que é certo é que há aqui contratos. Papéis firmados. Mostra-me, por favor, o que é esta. Mas também pede-os para vocês agirem de acordo com as leis, de acordo à ordem e à lei. Mostra-me que mais. Sobre as aquisições. E há pá de espadas, pá de papéis. Documentações. Gente, aqui há realmente contratos ou alianças a nível de aquisição que podem ser efetuados por vocês. Há que trajam um reconhecimento, talvez do vosso esforço, do vosso sucesso, das vossas conquistas, dos vossos objetivos, mas cuidado para não trazer uma responsabilidade excessiva através destas aquisições. Ok? Não façam aquisições que tragam um cargo, se calhar financeiro, exagerado, porque há aqui realmente contratos a qual vocês vão se sentir vitoriosos, vão se sentir reconhecidos, vão se sentir que o vosso esforço ou a vossa dedicação a nível de uma conquista ou de uma aquisição vai ser efetuada, mas, por isso é que eu disse que a lei também é colocar a lei a nós mesmos, é colocar a ordem a nós mesmos para não fazermos aquisições que é muito bom no momento, ficamos felizes no momento e depois andamos anos tristes pelo fardo que esta aquisição acarreta na nossa vida. Aqui está um bocadinho de conselho, te aviso. Restrições, consulente, a vossa energia. Mostra-me, por favor, restrições. Cuidado com realmente ambições, ok? Porque aqui a restrição é controlar as vossas ambições, controlar às vezes os vossos desejos. rei de bastos, a vossa energia está cá. Mostra-me o que mais. Aqui eu acredito que possa ter a ver com a aquisição. Ui, são muitas, são muitas. Mostra-me, por favor, o que é a restrição. é como se vocês tenham que meter a restrição a vocês mesmos ou a vocês mesmas e tem muito a ver com atitudes ou ações que podem não ser as mais corretas. Atitudes, ações, desejos, realizações que às vezes podem não ser as mais corretas, podem, sabem quando a gente às vezes tem um desejo, um sonho, uma ambição ou um objetivo demasiado grande no momento para nós, às vezes pode nos colocar em confusões. Em confusões, ok? Por isso é completar aqui, é cuidar, é avaliar, é ver muito bem realmente aquilo que vocês têm que restringir, limitar em vocês. a perda do dinheiro que é a compreensão geral. Porque eu vejo que a nível de trabalho, negócios, há muita prosperidade ou muita abundância e depois a nível também de de fama e conquistas está muito positivo e às vezes pode fazer com que vocês tomem, sabem quando a gente parece que a nossa vida nos está a correr bem e a gente quer realizar os nossos sonhos há muito tempo e às vezes a gente não gera da melhor forma o nosso sucesso, os nossos ganhos e acabamos por às vezes colocar meio que o pé sobre a poça. O pé na poça, não é sobre a poça, é o pé na poça. Mostra muito mais. Isso pode para alguns você ter a ver com compras de carro, ok? A perda de dinheiro pode ter aqui realmente uma decisão que não deve ser rápida mas sim bem estudada. A perda do dinheiro tem a ver com uma decisão importante, pode ter a ver com uma compra de carro, sim, mas não importa aqui, o carro também pode ser a velocidade da decisão, a rapidez da decisão à qual a espiritualidade vos diz para ter calma, paciência, pensar melhor, avaliar melhor para evitar às vezes perdas desnecessárias de dinheiro na vossa vida, ok? Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem, enquadrem a vocês, à vossa situação, ao vosso momento, se sentirem que a mensagem não é para vocês, solte-na ao universo. Da minha parte, o meu muito obrigado e é que Obrigado.